O que é a revolução? 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 O garantido é o meu coração O garantido é o meu coração Os raios e brusentos vão surgir O círculo do amor e a lua cheia O fogo da paixão que faz clareira Acende a lua nobre e o coração Que a multidão vermelha quer amar A noite o garantido é o próprio sol Dá um brilho brateado sobre a lua Por isso o calço inveja a estrela Que vinda no horizonte em luz de vela Tenta clarecer as minhas mãos Espalha emoção nos meus sentidos Dois giros, peço e viás para a oitava evolução O garantido é o meu coração 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 Gente, o Luiz Souza também tem um canal De coreografias antigas no YouTube Então já se inscreve no canal dele Se inscreve também no meu canal Curte, comenta, compartilhe Eu já falei se inscreve, né? Já falei se inscreve Se inscreve de novo E a multidão vermelha quer amar E a multidão vermelha quer 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 vermelha quer